Fazem contato via WhatsApp, nós temos também nosso Instagram e nosso Facebook, que é Equipe15 e através do Instagram e do Facebook as pessoas que muitas vezes não imaginam assim Cara, é possível aprender a nadar no mar, realmente é possível, tem criança nadando no mar, tem idoso, tem... É, quando eu cheguei tinha gente aprendendo a nadar aqui, na horizontal Eu consigo aprender a nadar no mar, então nós temos os vídeos, temos as fotos que as pessoas acabam tirando as suas dúvidas ali Tô olhando o vídeo, caramba, tem uma turminha de criança nadando no mar, vou levar meu filho Sim, eu posso estar nadando e meu filho também Se tornou uma ferramenta poderosa hoje em dia a internet Legal, legal Então é tudo mais via internet, Instagram, Facebook, WhatsApp E além dos vídeos maravilhosos aí que é o Stefan, que é um nadador nosso, que é apaixonado por vídeos E é um super profissional e ele prepara todos os nossos vídeos com o maior carinho Quando eu cheguei eu estava fazendo algumas filmagens, tinha uma senhora perguntando Você que é o Stefan? Eu falei, não, mas eu já sei quem é E aí Tchau, tchau.